O homem pode ser pai em qualquer idade? Será que existe uma idade máxima? A gente pode dizer isso, né? Principalmente nos dias de hoje, quando boa parte das pessoas deixa pra mais tarde casar e ter filhos. Eu tô recebendo aqui o urologista doutor Eduardo Zanido. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Muito bom te receber aqui. Obrigado. E você pode participar pelo 99897000, que é o nosso WhatsApp. Eu já te pergunto, pode ser pai em qualquer fase da vida? A resposta, se a gente for colocar como uma resposta maniqueísta, sim, pode ser pai em qualquer idade da vida. Diferentemente da mulher, que uma vez que passa a menopausa, o período da menopausa, por volta lá dos seus 45, 50 anos, ela não tem mais a capacidade de gerar filhos, certo? A não ser que faça algum tipo de tratamento. Agora, o homem, ele pode ser pai a qualquer idade. Por muitos anos, muito tempo na área médica, se pensou que o homem pode ser pai em qualquer idade, que não havia influência em relação a tanto a qualidade do espermatozoide, quanto aos índices de fertilidade. E isso não é verdade. Então, quanto mais velho o homem deixa para ser pai, menor a chance dele ter uma concepção natural, assim como na mulher, não tão notadamente como na mulher, que passa o período de menopausa, mas sim, existe uma diferença grande e que diminui ao longo do tempo. Então, se a pessoa está em dúvida se quer ser pai ou não, não deixe para muito para frente. Notadamente, acima dos 40 anos. Isso começa a diminuir. E no caso, falando dessa qualidade dos espermatozoides, por exemplo, isso pode interferir na formação desse feto e trazer, por exemplo, algum tipo de problema? Sim, pode interferir. Teve uma pesquisa interessante, que foi publicada aí, e acompanharam, uma pesquisa americana, acompanharam durante 15 anos em clínicas de fertilidade, fertilizações in vitro de quase 20 mil pessoas, 19 mil pessoas. E notadamente dividiram esses pacientes pela idade, abaixo de 30, de 30 a 35, 35 a 40 e acima de 40. E foi visto o quê? Um resultado interessante. Mulheres jovens com parceiros jovens, o índice de infertilidade é alto. De infertilidade? De fertilidade. Ah, de fertilidade, desculpe. De fertilidade. É alto. Mulheres jovens com parceiros mais velhos, quanto mais velho o parceiro, menor o índice de fertilidade. Mulheres mais maduras, mais velhas, com homens mais jovens, também índices bons de fertilidade. Mulheres mais maduras, velhas, com homens velhos, diminui muito o índice de fertilidade. Então, é uma conclusão interessante. E, respondendo a sua pergunta, em relação a uma possibilidade de alterações relacionadas ao bebê, existe sim, parece que existe, né? Um dos maiores índices de doenças mentais e doenças genéticas. Então, relacionadas às vezes a autismo, síndrome bipolar, esquizofrenia e as alterações genéticas habituais que a gente conhece. Eduardo, a gente está percebendo que é cada vez maior o número de homens que estão sendo pais mais velhos, mais experientes. É uma situação comum que a gente percebe hoje, porque antes, há um bom tempo, tanto o homem e a mulher eram pais muito novos. A gente percebe uma tendência de aumento do homem mais velho ser pai. Sim, a sociedade mudou, né? Mudou totalmente. A sociedade mudou e tem mudado a cada dia. E isso vem adiando muito a decisão dos casais em geral, porque quando a gente fala de fertilidade, a gente tem que lembrar que são casais, né? A gente hoje fala de infertilidade do casal. 30%, mais ou menos 20%, 30% estão relacionadas à fertilidade só do homem, o problema da infertilidade do casal. 20% é mais ou menos dos dois, e os outros 50% ficam em torno da mulher, né? Mas antigamente se falava muito de infertilidade feminina. E se conhece muito, né? Todo mundo sabe que a idade influencia para a mulher ser mãe. Mas nem todo mundo sabe que a idade influencia para o homem ser pai, né? Então, a gente vê que com a sociedade mais atribulada que a gente vive, né? Os homens têm adiado muito a sua decisão de ser pai, e as mulheres também, porque elas tomaram o mercado de trabalho, né? E vão adiando aquele processo de faculdade, depois vai para, às vezes, mestrado, ou trabalha, né? Não tem condições naquele momento, tanto para o estudo como para o trabalho, de ser mãe, de ter o tempo de se dedicar. Assim como o marido também, hoje, os casais têm uma relação mais forte do que antigamente se tinha. Antigamente ficava muito a criação das crianças nas costas da mãe, vamos dizer assim, e hoje o pai contribui com aquilo. Então, cada vez mais, os homens têm adiado essas decisões. Então, se for adiar, adia até próximo dos 40 anos. Depois dos 40 anos, essa fertilidade do homem, que antigamente se acreditava que não existia interferência, existe sim. Tanto para alterações do bebê, como para o índice de fertilidade ser bom. Bom, eu estou conversando com o doutor Eduardo Zanin, que é urologista, ele está com a gente aqui hoje. Você pode participar mandando a sua pergunta, tá bom? Ele vai aguardar mais um pouquinho aqui com a gente, tá, Eduardo? Nós estamos conversando aqui no Manhã Total sobre o homem. Será que o homem pode ser pai em qualquer idade? Existe uma idade máxima? E eu estou aqui com o urologista, doutor Eduardo Zanin, que está conversando conosco. E aí a gente foi para o intervalo, com esse alerta que você trouxe, né, dos homens se programarem também para ser pais. Aí fico imaginando. Aí aquele que já postergou, ele pode congelar espermatozoide, como as mulheres também congelam os óvulos, doutor Eduardo? Existe, existe a possibilidade, né, de congelação. Mas geralmente está relacionado mais a algum problema que leve a essa indicação. Ah, entendi. Porque para o homem, para a mulher, os óvulos, elas já vêm desde o nascimento. O homem não, o homem produz os espermatozoides o tempo todo, né. Então precisa ver a indicação se existe essa necessidade, né, se há essa necessidade de congelação. Por quê? Porque senão você pode captar esses espermatozoides, né, fazendo uma captação a fresco, que a gente chama, né. Coleta e implanta na parceira. Então, notadamente a gente faz essa orientação quando os pacientes, por exemplo, vão fazer tratamento de quimioterapia. E algumas quimioterapias afetam muito a questão da formação do espermatozoide e da fertilidade. Então isso a gente faz essa orientação. Quem vai ser submetido à radioterapia também tem uma indicação formal, quando necessária, quando o sítio da radioterapia atingir aquela região, né, de fazer a congelação. Não é uma prática comum falar assim, ah, não, eu vou lá e vou congelar porque não há essa necessidade. Porque o espermatozoide, ele não envelhece como envelhece o óvulo feminino, né. Ele vai ser produzido ali naquele período. Se ele não é utilizado, ele é reabsorvido e se criam outros, tá. A nossa amiga Maria Conceição está fazendo uma pergunta aqui, olha. Mônica, pergunta para o doutor Eduardo. Por que o homem tem esperma até os 100 anos e as mulheres deixam de ovular quando chega a menopausa? É uma questão de organismo, doutor Eduardo? Justamente, a mulher, ela tem uma programação, ela nasce com uma programação genética para que, a partir dos 45, 50 anos, em torno dessa idade, ela comece a passar o período da menopausa. Tanto que existia antigamente um termo que não é tão claro para a gente como médico, que é a andropausa, né. Existe muito essa questão assim, o homem vai passar a andropausa, eu estou com andropausa. Esse termo na área médica, ele caiu em desuso, ele não existe, tá. O que a gente caracteriza nesses casos é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, chama DAEM, tá. Olha, é verdade. Então, realmente a testosterona, ela diminui com a idade, principalmente também a partir dos 40, 50 anos. E vai caindo em torno de 1% ao ano e vai se perdendo essa capacidade de fertilização. Mas o homem, não existe essa programação genética de passar o período tanto da menarca, né, que é o início da menstruação, que a mulher se torna realmente mulher para ter filhos, assim como a parada da menstruação, né. E o homem, não. Então, a gente não pode falar em andropausa, porque não existe essa marca como na menopausa. Não existe essa marca para o homem, né. Não existe essa marca para o homem. Existe o quê? Um distúrbio androgênico, quer dizer, masculino, né, do envelhecimento masculino. Que é essa perda ao longo do tempo da testosterona, que precisa às vezes ser reposta. Reposta. Isso é importante. Reposta. Por quê? Porque tem muita gente que está usando testosterona sem a necessidade de reposição. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque traz também infertilidade. Uma vez que você repõe testosterona, o seu organismo para de produzir espermatozoide. E tem muita gente usando de forma indiscriminada. É, eu costumo brincar, Mônica, com muitos pacientes, geralmente pacientes jovens, que a academia foi feita para a gente ter saúde, para promover saúde e não ir na academia para perder saúde. Hoje, muita gente vai na academia para perder saúde e não só academia, né, não vamos dizer assim. Muita gente se utiliza dessa técnica de uso indiscriminado de testosterona, né, ou outros anabolizantes, que trazem depois prejuízos graves. Dentre eles, a própria infertilidade, que pode ser até irreversível. Olha, fica esse alerta aí, a gente sabe ver, né, e o doutor Eduardo aqui comentando conosco. Tem uma amiga nossa que é a Michelle, ela falou, Mônica, o meu marido não tem os testículos. Testículos, ele pode ser infértil, estão tentando há cinco anos e não conseguiram ter filhos ainda. Isso interfere na fertilidade? É, se ele não tem os testículos, assim, na bolsa escrotal, tem que ser investigado se ele não tem uma patologia que chama criptorquidia. Que é, que é o testículo não desceu no momento da embriologia, da formação do bebê dentro da barriga da mãe, os testículos não desceram para a bolsa escrotal. Se não desceram para a bolsa escrotal, eles muito provavelmente estão intra-abdominais. Se eles estão intra-abdominais e ele é um paciente adulto jovem, ele tem que ser retirado esses testículos. Por quê? Porque existe o maior índice de neoplasias, de tumorações, de câncer de testículo, nesses tipos de testículos que ficam criptorquídicos, tá? Agora, existe também a genesia de testículo, que é a ausência da formação embriológica do testículo. Então, ele tem que ser investigado, ele tem que passar com o médico, né? O urologista, já estão investigando há cinco anos, se ele não tem, não vai ter a possibilidade de ser pai biológico. Biológico, mas... Aí nós temos que lembrar que existe a adoção. A adoção. E o pai adotivo é tão pai quanto o pai biológico. A gente tem que ter isso em mente para orientar os pacientes. Tem uma amiga nossa perguntando aqui sobre a Fabiana. Se, por exemplo, quem faz fertilização corre o risco de ter mais de dois bebês. Se o casal, quando faz, corre o risco de ter dois bebês. Corre. Corre o risco porque muitas vezes, como existem perdas de implante de embriões, são implantados dois ou três embriões para que um deles consiga vingar, né? Vira a se tornar um bebê realmente. Então, por isso que o índice de fertilização é maior, o índice de bebês gêmeos. É por isso. Tem mais essa possibilidade, né? Que implantam alguns embriões. A gente está falando sobre essa questão do pai em qualquer idade. Você falou bem dessa questão do uso da testosterona e de outras substâncias que a gente tem que podem prejudicar a fertilidade. E o estilo de vida também interfere nessa questão do homem que quer ser pai. Totalmente. O estilo de vida interfere totalmente na questão da fertilidade. Então, por exemplo, cigarro e bebida, como sempre, a gente está sempre aqui conversando disso e parece que os dois influenciam negativamente em tudo que a gente vive, né? Uma outra questão muito importante, que não está ligada a cigarro e bebida, é a poluição. Poluição também interfere na fertilidade masculina, tá? E outra coisa muito importante e que não está ligada a nenhum desses é as questões de trabalho. Então, o paciente que tem contato com petróleo, contato com tinta, né? As tintas, os ésteres, todos esses produtos químicos que podem levar a uma diminuição da fertilidade, né? Quem mexe com garimpo. Então, muitas substâncias, né? Mercúrio, os ésteres, fenóis, tudo pode estar atrapalhando. E aí precisa fazer os exames regulares, como nós fazemos, os exames também precisam fazer, né? É, é importante ressaltar que a fertilidade, a gente investiga o casal infértil a partir de um ano de tentativa. Entendi. Então, uma vez que o casal parou de usar métodos contraceptivos, ele vai tentar durante um ano. A gente precisa diminuir um pouco a questão da ansiedade com relação à fertilidade, principalmente da mulher. A mulher, uma vez que ela para de usar o anticoncepcional e decidiu ser mãe, nasce aquela vontade nela, ela quer ser mãe amanhã, né? Ela quer engravidar semana que vem. E não é assim. A gente tem que diminuir as questões de ansiedade, estresse também pode levar a uma... Parece levar a uma diminuição dos índices, mas é importante que a gente ressalte que o casal tem que tentar durante um ano. Se em um ano ele não conseguiu ser pai e mãe, né? Não conseguiu a gravidez, então aí procura uma clínica de fertilidade, ou procura um urologista, ou a mulher procura ginecologista e começa a investigação relacionada à fertilização. Tem um caso aqui, a Edivânia. Mônica, eu tive minha filha com 40 anos e meu marido tinha 24. A minha filha é caçula e ela tem 5 anos hoje. Ela está trazendo aqui a Edivânia que trouxe essa questão aqui para a gente. Que bom. Pois é. É isso. A gente explicou para vocês aí tudo que envolve essa questão da fertilidade do homem e esses alertas que o doutor Eduardo Zanin, urologista, trouxe para a gente. Eduardo, muito obrigada. Eu é que agradeço. Viu? Um excelente restinho de semana aí para você. Ótimo, para você também. Viu? Obrigada. Boa semana. Boa semana.